E aí, povo do YouTube, tô entediado, é viadão, como que tá o senhor, como que tá a senhora, tô esperando o WhatsApp, não chega, mas vamos falar sobre o tédio, vou ler, sim, o tédio, o tédio de André Cancião, o vazio da máquina, diz assim, ave maria cheia de graça, senhor, tédio, o tédio é uma sensação aflitiva de vazio, de desgosto, de fácil, todos os conhecem, poucos realmente o entendem, quando entediados, é comum afirmarmos que a causa disso é o fato de não termos nada interessante, de que nos ocuparmos, eu mudo vídeo, eu faço vídeo, é terapia ocupacional, contudo, não, isso não é do André Cancião, isso é uma frase minha, é terapia ocupacional, não sou retardado mental, se eu... Contudo, essa é uma interpretação superficial que confunde causas e efeitos, é viadão, na verdade acontece o contrário, não temos nada interessante do que nos ocuparmos, porque estamos entediados, tão logo o tédio nos abandonar, encontraremos várias ocupações interessantes, que muitas vezes serão exatamente aquelas, nas quais não enxergávamos valor algum, enquanto estávamos entediado, entediado, endiabado, encapetado, é viadão, um indivíduo entediado, vê as possibilidades que se apresentam diante dele como um, anoréxico vê um fardo banquete, oh glória, purifica teu, esperar que alguém entediado tenha motivação, é tão ridículo quanto esperar, que um anoréxico tenha apetite, é viadão, ministra, é viadão, ateu, entediado, todas as possibilidades nos enojam, tem nojo? Tem nojo? Tornando-nos positivamente aversos a quaisquer ocupação, sabendo que alimentar-se é necessário, ai minhas bolas azul, se não comer vai morrer, é que pode também ser prazeroso, mas sem apetite não há o que fazer, deixa eu ver se chega um whatsapp, ah, o advíncula vai trabalhar, eu acho, amanhã dia do trabalho, enchem esse vídeo de canal, enchem esse canal de vídeo, comentem, rezem pros ateus, porra! The End of the Universe The End of the Universe Obrigado.